Eu queria ser mais que uma amiga, mas porque eu não entendi Quando fica deprimido, choro com você E me conta as tuas aventuras, os seus casos antigos Eu tô com calada, fingo que não ligo pra não te perder Se eu não gosto, vai ver as tristes marcas do sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Diz aí! É o universo, é você É você, baby Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descubra e simplesmente me corte Porque sabe a sorte e o sonho traz você pra mim Eu sei tudo sobre o meu passado e dos passos legados O amor maior é o meu presente e tudo é com você Se me olhar com os olhos, vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Cadê o gritinho da galera? E a mãozinha lá em cima Tchau, tchau, tchau Tá lindo demais! Que galera é essa! Vamos! Vamos chaminha! Vamos chaminha! Quero ouvir a voz da galera linda Solta a voz assim, ó Se me olhar com o nosso vai ver As tristes marcas Bem forte o que eu quero ouvir Vem vir mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você É você Vem vir mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ah, meu universo é você Vem vir mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ah, meu universo é você Ah, se eu puder ter a chance Ah, que eu juro todo o seu amor Com toda força em mim Que eu juro todo o seu amor merecer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Obrigado.